Na hora de pagar a conta, você também confere item por item. Valor por valor, né? O Tribunal de Contas de Mato Grosso é igual a você, sempre de olho para garantir que o dinheiro público seja bem aplicado. Mas diferente dessa conta aqui, tem uma outra que poupa o seu bolso. Para você ter uma ideia, cada real investido no TCE gera uma economia potencial de R$ 5,29 aos cofres públicos. Pode passar no débito. Tribunal de Contas de Mato Grosso Tribunal de Contas de Mato Grosso